Vocês já ouviram falar sobre os agroglifos? E o que diz a ciência sobre esses desenhos misteriosos que aparecem nas plantações? Os primeiros relatos de desenhos identificados em lavouras datam da Idade Média. Na época mais recente, os agroglifos ficam famosos na década de 1980, quando diversas formas começaram a aparecer no chão de campos de trigo e outros cereais, na Escócia e na Inglaterra. As imagens geraram muita curiosidade e muitas teorias sobre a origem dos desenhos até o dia de hoje. Até que em 1991, dois artistas assumiram a autoria dos desenhos. Os amigos Doug e Dave revelaram ter feito mais de 200 deles nas últimas décadas, usando tábuas e pedaços de corna. Mas como explicar as aparições desses agroglifos em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil? O fenômeno chamou a atenção de leigos ufólogos religiosos e céticos. O estranho fenômeno já aconteceu tantas vezes no Brasil que já temos até mesmo uma capital nacional dos círculos nas plantações. Localizada no oeste de Santa Catarina, a cidade de Ipuaçu voltou aos holofotes, com o surgimento de novo agroglifo, no mês de outubro de 2022. O fenômeno não é novidade na região, já que é chamado de capital brasileira dos agroglifos. Mas dessa vez o fenômeno chama muita atenção pelo tamanho e a complexidade da gravura. Essa imagem foi registrada pelo vereador Tiago Kozinski, através de um drone. A perfeição desse desenho é indiscutível. Esse assunto dividiu opiniões. Cientistas acreditam que sim, que o homem deve ter feito isso, já que a Terra não apresenta nenhum tipo de contaminação ou de radioatividade. Ufólogos não descartam a possibilidade de seres de outros planetas, deixando decodificação para nós. E você, o que acha? Eu sou como Sócrates. Eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei.